Mestre Bruxo, algum indivíduo desconhecido adentrou a residência. Resisti como pude, mas de nada adiantou. Quem é? Infelizmente, não me concederam a menor cortesia de se apresentarem. Três. Em pessoa. Eu... eu achei que estivesse em Covir. Fiquei cansada de esperar por você. Então, decidi partir para Tussan para pegar um sol, ver como as coisas estão indo. Você havia dito que seria breve. Por sorte, as coisas estão praticamente resolvidas. Conseguiremos partir para o norte em breve. Espero que não esteja chateado por ter vindo assim, sem aviso. Realmente, jamais gostei de surpresas. Elas me lembram de trabalho. Leida surpresa, criança surpresa. Mas creio ter mudado de opinião. Pelo jeito, surpresas, na verdade, podem ser agradáveis. Muito agradáveis. Vamos para fora. Há um local bem aconchegante que você vai adorar. Há um local bem aconchegante. Vamos lá. Obrigado.